Vamos agora discutir sobre a subtração de vetores. Na subtração de vetores, inverta o sentido do vetor que leva o sinal negativo e proceda da mesma forma que na adição de vetores. Como exemplo, temos um vetor A, um vetor B. Por exemplo, queremos saber quem é o vetor resultante de A menos B. Escrevemos, então, o vetor A e invertemos o sentido do vetor B. Temos, então, o vetor menos B. Como, neste caso, A e menos B estão saindo do mesmo ponto, vamos aplicar a regra do paralelogramo. Fazemos, então, uma reta tracejada paralela ao vetor menos B. Outra reta paralela ao vetor A. E o vetor resultante, então, está representado pelo segmento de reta em vermelho. Nós poderíamos, também, aplicar a regra da poligonal fechada. Mas, para isso, nós precisamos de que a extremidade de um vetor coincida com o início do outro. Podemos fazer isso se nós deslocarmos o vetor menos B para a parte de cima. Agora, nós temos a extremidade do vetor A coincidindo com o início do vetor B. E podemos, então, aplicar a regra da poligonal, que é ligar o início do vetor A com a extremidade do vetor B. E temos, então, o nosso vetor resultante. Observe que, independente de você aplicar a regra do paralelogramo ou da poligonal fechada, o vetor resultante terá o mesmo tamanho, que indica o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos fazer um exercício resolvido para ficar claro sobre a subtração de vetores. Uma bola de futebol é chutada em direção ao gol com uma quantidade de movimento de 12 kg vezes metro por segundo. O goleiro espalma para a lateral com uma quantidade de movimento de 9 kg vezes metro por segundo, formando um ângulo de 90 graus com a direção incidente. Determine a variação da quantidade de movimento. Conforme nós veremos mais na frente, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que está relacionada com a massa e a velocidade de um corpo, de tal modo que a quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade. A variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, portanto, Q2 menos Q1. Este é um problema típico no qual nós devemos aplicar a subtração de vetores. Temos, então, a situação na qual uma bola tinha uma quantidade de movimento 1 e foi rebatida para a lateral e passou a ter uma quantidade de movimento 2 formando um ângulo de 90 graus com a quantidade de movimento 1. Queremos saber quem é ΔQ, que é Q2 menos Q1. Vamos, então, fazer a subtração de vetores. Vamos, então, escrever Q2 e vamos reescrever Q1 com o sentido oposto. Temos, então, o vetor menos Q1. E agora nós vamos proceder da mesma forma que na adição de vetores. Temos, então, o vetor Q2 e o vetor menos Q1 formando o ângulo de 90 graus e ambos estão saindo do mesmo ponto. Fazemos, então, uma reta tracejada ao vetor menos Q1 outra reta tracejada ao vetor Q2 e o vetor resultante, então, tem a direção e o sentido mostrado no segmento de reta em vermelho. Este, então, vai ser o vetor ΔQ que é o resultado de Q2 menos Q1. Para encontrarmos quem é o módulo de ΔQ vamos aplicar o teorema de Pitágoras. ΔQ² é igual a Q1² mais Q2². Substituindo os valores, ΔQ² vai ser igual a 12² mais 9². Logo, ΔQ vai ser igual a 15 kg vezes m por segundo. Encontramos, então, o módulo, unidade de medida, a direção e o sentido está representado pelo segmento de reta em vermelho.